Domingo no Fantástico, na falta da polícia, moradores formam patrulhas para enfrentar o crime nas ruas de um dos bairros mais violentos do país. São os anjos da guarda de Copacabana. Eles usam boinas vermelhas, treinam artes marciais e tentam impedir com boas maneiras a violência no bairro. Um médico no banco dos réus. Ele vai ser julgado pela justiça paulista, acusado de desligar os equipamentos que mantinham viva uma doente em estado grave. Água potável vai virar artigo de luxo em São Paulo no ano 2000. A salvação para o abastecimento da cidade é recuperar o Rio Tietê agora, para o paulistano ter água para beber daqui a oito anos. Domingo no Fantástico. Globo e você, tudo a ver. Cada dia tem a sua cor, a energia que faz renascer. A alegria e o sorriso das cores da vida que estão em você. As cores da emoção, do amor, do cor e paixão são verdadeiras, não tem fim. Todo dia é dia de jeans, color nexos. Chegou o autêntico jeans, color nexos. Autêntico jeans. Nexos. Silhuete seu corpo. Silhuete sua energia. Silhuete sua alegria. Novo leite desmatado, Silhuete. Pura saúde com apenas 1% de gordura. Silhuete você. Oi. Oi, Lula. Você se amarra em tocar, né? É, né? Então vem cá, por que você não aprende? É o curso Globo de violão e guitarra. São apenas 20 semanas, cara. O método é fácil e gostoso. Manuais práticos, fitas com playback pra você treinar. Partituras completas, cara, com letras. E a vida dos maiores feras. Vai nessa, cara. Um dia a gente ainda toca junto. Agora, vê se compra, tá? Curso Globo de violão e guitarra. Agora com o guia para iniciantes. Na hora de dormir, tem que ser como um índio. Dorme em qualquer lugar. Se você pensa assim, abra os olhos. Colchão é cônsul sono leve. Domingo no Globo. Os brasileiros que só o censo não conhecem. Nos hospitais do Rio, o trágico recorde de infecção hospitalar. Ferrari muda tudo para conquistar o título da Fórmula 1 após 12 anos de fracassos. E Armando Bogos vibra com seu vilão, Cândido Alegria, em pedra sobre pedra. Domingo no Globo. O consórcio Construir, primeiro consórcio vinculado a um imóvel e aprovado pelo Banco Central, comunica seu primeiro lançamento no Rio de Janeiro. Apartamentos e dois quartos no recreio dos Bandeirantes. Pagamento em cem meses. Sem entradas, sem intermediárias e sem juros. Construção Santa Isabel. Seguros Nacional. Reservas a partir de agora. Avenida das Américas, quilômetro 19. Recreio dos Bandeirantes. Coque Tavares apresenta, mundial de vôlei de praia. Com a participação de mais de 15 países. Na praia de Copacabana, Rio de Janeiro. De 17 a 23 de fevereiro. Coque Tavares, onde o esporte acontece. Sol. Pé de Skol. Skol. Já venda os sambas de enredo do Carnaval 92. Em LP, cassete e CD. Amor, cidade escorri. De verde e branco na sabuca. Apoio Rede Globo. Esta é a marca de um grupo com muito serviço pra mostrar. Na hora mais gostosa do dia. Nos dias em que a fome não tem hora. Nessa caixinha não tem surpresa. Aqui se espera de bandeja a hora do apito. Mas aqui se come antes do apito tocar. Quanta gente alimentada, abastecida e motivada. Ticket Grupo de Serviços. Bom para o trabalhador. Bom para quem precisa dele. O Up Goldberg recebeu um pedido de socorro. Olha, tem um cara na Rússia que vai morrer. E acabou envolvida numa intriga internacional. Salve-me quem puder. Comédia e muita ação. Nesta segunda, em Tela Quente. Oferecimento Centoshiba. A maior garantia do país.